Quer falar comigo? Quer falar comigo alguma vez, irmão? Nunca fala comigo? Aleluia! Eu vi pra você, eu vi um livramento de carro Eu vi um livramento, aleluia! Aquele negócio ia ser sério Mas quando eu vi esse livramento Aleluia! Eu não vi a irmã dirigir o carro Mas eu vi a irmã atrás E eu vi umas duas pessoas nesse carro Aleluia! Aí eu falei, Senhor, que mistério é esse? Aí Deus falou assim pra mim Satanás queria ceifar a família dela Aí eu falei, Senhor, que família? Aí Deus me deu três sobrenomes Deus me deu as amigas meias Amiga bonita Eu não mandaram água séria Eu falei, Senhor, que que é isso? Aleluia! Aí quando eu vi um acidente Eu vi um homem, uma mulher e você Aleluia! Deus falou pra mim Quando eu vi esse acidente, eu vi um acidente Jogando no carro E quando eu vi esse acidente Calma Essa moça que eu vi Dentro do carro Eu vi ela presa Entre as ferragens Aí eu falei assim Como que a tua filha mais amém Que é o Senhor quem fala aqui hoje Não amém Aí Deus falou assim pra mim Fala pra minha filha Pra eu não saber que sou eu Deus que fala Fala pra mim que hoje Aleluia Eu tô tirando quem ia ficar preso na ferragem Aí eu falei Senhor Quem ia ficar preso na ferragem Aí quando eu falei Aleluia Quando eu lembro essa moça presa nas ferragens Aí Deus eu não dou nome dela Era uma mara da sonha Aí quando eu leio de novo Aleluia Deus falou pra minha filha Que hoje o primeiro livramento é pra viviante Ele era uma mara da sonha Aleluia Aleluia No momento a gente tem a irmã da sonha Fala que é a irmã dela Ele era uma mara da sonha Ele era uma mara da sonha Deus falou assim pra mim Eu já tive uma vida Das mãos de Satan Ele era uma mara da sonha Ele era uma mara da sonha Eu já tive uma mara da sonha Ele falou pra mim Falou pra ela O outro errou Quando eu vi a voz Eu sei que as minhas pessoas Eu sei que Satanás queria matar Porque o que eu tinha lido Para fazer na vida dos teus Aleluia, filho Aí eu falei, linda o Senhor Por favor, linda o filho E eu sei que eu fico assim Fala para a minha filha Que eu estou livrando hoje A vida da Viviane Porque hoje, aleluia Satanás queria matar O sono dela Aleluia Aí eu sou curioso Eu perguntei, Deus, que sonho é esse? Aleluia Aí Deus me levou Na área da arquitetura Ela mudara com a cédula Eu oro Meu salveu assim para mim Fala para a minha filha Aleluia Que hoje eu estou livrando A segunda pressão do acidente Aleluia Aí quando eu vi, eu morro Eu vi assim como o motorista do carro Só que assim eu não ia sobreviver esse acidente Mas Deus falou assim Não vai ter acidente Não vai ter vida Eu vou ver Eu vou entrar no carro Eu vou entrar no carro Eu vou entrar no carro Aí eu falei, Senhor Quem que é essa pessoa? Ela mandará na cédula Aí Deus falou assim para mim Fala para a minha filha Que a segunda pessoa que eu vivo aqui hoje Ela é uma cédula Ela mandará na cédula Eu oro Aleluia Deus falou assim para mim Fala para a minha filha Que o meu amor é por dentro Eu vou entrar na sua vida dela Que é uma proteção Que é assim que eu amo Seu Brasil é vida dela Eu dou uma palavra séria Deus falou para mim Que hoje nós estamos aqui Eu vou entrar no carro